Olá, esse é o Festival Malungo, uma homenagem à diversidade da cultura negra. Abra um espaço na sala, pois vamos receber hoje, em nossa casa, uma cantora que após passar por vários projetos como cantora e backing vocal, durante os seus 30 anos de trajetória musical, dá os primeiros passos em seu projeto solo. Kênia fez parte da Orquestra Paulista de Som, de diversos corais e dividiu palco com grandes artistas como Graça Cunha, Maurício Pereira, Nando Reis, Escova Santos, Andréa Bujanra, Brasileirinhos, Sandra de Sá, entre outros. O show Caminhos é um retrato da artista em sua essência como um resgate à sua ancestralidade. Nesse trabalho, Kênia aprofunda suas raízes e expõe sua vasta pesquisa musical e influência sonora, evidenciando os batuques dos tambores mesclado ao seu potente timbre vocal, em composições marcadas por temas que mexem com a nossa mente. Com vocês, Kênia Macedo. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do dono de terra. Com licença do curiandamba, com licença do dono de terra. Viva São Jorge Guerreiro, viva São Sebastião Viva o nosso pai Oxalá, que nos deu a proteção Aê, Jureme, aê, Jurema A folha caiu serena, Jurema, tentei se congar Esse álbum chama Caminhos, ele chama Caminhos justamente porque quando a gente nasce, a gente tem que entrar numa caixinha Então eu tenho a caixinha de ser mulher, de ser periférica, de ser negra de ter nascido no Brasil, eu adoro o samba, mas o samba é só uma das partes que me compõem Samba não é um estilo musical, é um jeito de viver, na minha opinião E eu não vivo como sambista, mas eu amo o samba E ele faz parte da minha formação musical, assim como o jazz faz, assim como o reggae faz Então para mim era importante eu ter essa confluência sonora de ter guitarra gritando de um lado e ter tambor do outro e ter um monte de mulher cantando e todo mundo Eu preciso desse caldeirão para me sentir acolhida Então por isso é Caminhos, porque tem vários Conheço gente que tem uma nota e vive chorando miséria E eu penso comigo que coisa feia chorar de barriga cheia Tem gente que chora tendo de tudo que chora até quando cobra E um monte de gente que vive ralando, passando, comendo grama E um monte de gente que vive ralando, passando, comendo grama Eu só falei nisso porque me lembrei de ouvir quando era criança Fazendo manha que coisa feia chorar de barriga cheia E um monte de gente que vive ralando, passando, comendo grama Uma nota que vive chorando miséria E eu penso comigo que coisa feia Chorar de barriga cheia Tem gente que chora tendo de tudo Que chora até quando cobra E um moço de gente que não tem nada Que vive do pouco que sobra Um monte de gente que vive ralando, patando, comendo grama E um outro punhado que vive chorando Embaixo de um monte de grama Eu só falei nisso porque me lembrei De ouvir quando era criança Fazendo manha, que coisa feia Chorar de barriga cheia 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 Ele chega no lugar e pede a licença para aquelas pessoas para entender aquela cultura, aprender com ela. E, a partir dali, o povo banto, naquele lugar, é outro povo. E é como eu enxergo a música, é como eu enxergo a arte, é como eu enxergo a vida. A partir do momento que eu interajo com outras pessoas, eu sou outra. Eu já não sou mais aquela que eu fui. E é isso que me mantém vivo. São cinco da manhã e ele já está de pé Está se preparando pra tomar café Um pouco sonou lento e ele não dormiu bem Pensando na farmácia que tem pra pagar Pensando no aluguel que não pode atrasar Pensando na esportiva que domingo tem É hora de sair, o galo já cantou Apanho o guarda-chu lá fora, trofejou Será que vai haver mais um mundo da ação? Com sua companheira e pelos filhos seus Faz uma oração e agradece a Deus Despegue pra mulher e vai pra estação E quando chega fevereiro Fecha a fantasia e ainda a avenida vai sambar Esquece o trem Tudo que vem, tudo que vem está feliz É carnaval Chegando pro trabalho já escuta alguém Dizendo que já era a condução do trem Escolhe o desaforo, é melhor não ligar O seu está lotado e ele vai partir É mais uma viagem que ele vai cumprir Carrega na partida, o trem começa a andar Correndo contra o vento, uma corrida van Seu pensamento voa em busca da manhã O peito a cama, o sonho, a raça e o ideal Trabalha só que canta sem esmurecer É quase analfabeto, há tanto que as vender Mas é um mestre de sala quando é carnaval E quando chega fevereiro Fecha a fantasia e ainda a avenida vai sambar Esquece o trem Esquece o trem Tudo que vem está feliz É carnaval E quando chega fevereiro Fecha a fantasia e ainda a avenida vai sambar Esquece o trem Tudo que vem está feliz É carnaval A ancestralidade, para mim, tem um lance de comunhão É onde você se sente parte de uma coisa Você se sente parte de uma coisa que você não necessariamente vê Não necessariamente consegue nomear Não necessariamente entende com a razão Mas que você definitivamente compreende com a emoção Quando a noite mergulha tão somente No silêncio profundo das estrelas Eu escrevo outro verso à luz de belas Sem cruzeiro qualquer que me oriente Sem cruzeiro qualquer que me oriente Não avisa sequer que se há por quente A bater as janelas mal troncadas O ranger dolorido das escadas Não há mau pensamento que me fuja Com os fogo até meia de uma coisa E um mugido nas altas madrugas Passa o vento em estranhos rotopios Repirando que estava tão tranquilo Pois ninguém é capaz de persegui-lo Embaralho e retorce tanto os fios Nebra as folhas de caules mais esguias Atravessa até frestas mais fechadas Descascando a pintura das fachadas Soberano, ninguém lhe sobrepuja Ou só longe o viar de uma cruja E um mugido das altas madrugas Na distante se escuta a tempestade Avisando que estava de partida E esse cheiro de vela derretida Vai tomando as esquinas da cidade E transforma a tormenta em caridade O bom maço das ruas alagadas Sobe resto soluço das calzadas Vou lavar minha alma na água suja Ou só longe o viar de uma coruja E um mugido das altas madrugas Sou vento em estranhos rogopinhos Repirando que estava tão tranquilo Pois ninguém é capaz de persegui-lo Embaralha e retorce tantos fios Quebra as folhas de caules mais esguirras Atravessa até frestas mais fechadas Descascando a pintura das pachadas Soberano, ninguém lhe soube e puxa Com o sol longe, o piar de uma cruz E o puxido das altas barrigadas Lá distante se escuta a tempestade Avisando que tarde há de partida E esse cheiro de nada é retida Vai tomando as esquinas da cidade Que transforma a torrente em claridade No moraço das ruas alagadas Sobe e resta o soluço das calçadas Vou lavar minha alma na água suja Ouço ao longe, o piar de uma coruja E o mugido das altas barrigadas Yeah Yeah Yeah! Saúde antigamente era entendida como ausência de doença Saúde não é mais entendida como ausência de doença Tem alguns anos É bem-estar físico, espiritual e mental Ah, e social, falta isso E social E que coisa faz as pessoas se sentirem melhor Do que quando elas cantam junto Do que quando elas vão num show de uma banda que elas adoram De quando elas fazem música junto E elas olham um nos olhos dos outros E alguém faz um super solo E todo mundo grita E todo mundo vibra Que coisa mais visceral do que quando as pessoas estão, sei lá, limpando a casa E estão cantando no último volume Que nem umas malucas A música que elas gostam Gente, isso não é cura? Isso não é remédio? Isso não é cuidado? Moça Teu perfume tem veneno Nem briaga me torna pequeno quando cai A água no caramba rosa amarela faz meu coração palpitar Moça Teu bailado de serpente Que me laça, me derve, a corrente, que nem correntes E a tua beleza de formacíde Ela me põe pra gerar Moça Moça O teu canto de proviso Me resgata e te leva o sorriso de força e espinho E moça o caminho do meu corpo em braça pra te esquentar A dança Dos seus versos me desvenda Me repaz, me quebra, nem venda Quando me abraça É estado de graça Por desabrouxada pra me acalentar Vai, 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 vai O canto que me leva encruzilhada E o vermelho da tua saia Como é de triste e a noite é imensa Espuma na praça, vou me derramar A lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua A lua, 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 a lua E aí